Vou mostrar pra galera. Essa bike aqui tem em todos os lugares, entendeu? Então, você coloca o Celebration Score. Pessoal, olha o jeito que o carro chega do leilão. A gente gosta de mostrar pra vocês aqui, ó. Do jeito que vem, ó. Acabou de chegar do leilão. Aqui é o câmbio, né? Onde você coloca pra ré, pro neutro. Tem espaço ali pra ligar as coisas. Tem mais esse espaço aqui, ó. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese. Bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Se é novo, tá chegando agora nesse canal. Me dá essa moral aí. Se inscreva no canal, que é de graça. O teu like, teu comentário ajuda demais. O meu Instagram, rodrigo.veronese. Galera, de muito de você. O Július tá na bike, feio. Aqui em Celebration, o bagulho vai ser louco. O rolezinho cabuloso. Então desce o dedo no like pra nós, que é de graça. Não paga nada. Ah, tô perdendo uns quilos, rapaziadinha. Peguei a família. A Adirinha tá lá atrás. Olha lá. A Aliceinha ali. Assistindo o celularzinho dela ali de boa. Quase dormindo. E nós estamos aqui em Celebration, né, rapaz? E se você tem esse sonho de andar nessas ruas dos Estados Unidos, seja em Celebration, seja em Massachusetts, clica no primeiro link da descrição. E entra na lista de espera do Deixando o Brasil. Porque o Deixando o Brasil vai te ajudar a você contemplar essa maravilha dos Estados Unidos pra você morar aqui legalmente, você e toda a sua família. No dia 24, 25, 26 de maio, você tem um encontro marcado comigo. São três dias de live gratuita, cheio de informações de graça pra vocês. E ali você vai ter a chance de ser um aluno do Deixando o Brasil. Vai desde o seu passaporte até o green card. Nós vamos mostrar tudo, ensinar tudo pra vocês, rapaziada. Você nunca viu algo parecido. Quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu não tinha dinheiro, não tinha informação, não tinha tecnologia, não tinha nada. Eu consegui. Eu venci, rapaziada. Todas as dificuldades, todas as pessoas botando umas coisas ruins. Sabe, não vai dar certo, nada vai dar certo. E hoje eu estou aqui. E eu reuni todas as informações que eu utilizei, e muito mais, desde 2012, morando aqui. Se eu conseguir com a minha situação, você também consegue. Bom, estou aqui, hoje vai ser um vlog um pouquinho diferente, né? Peguei minha famíliazinha ali, pra me dar um rolê aqui em Celebration, né? Rolêzão de bike. Bom, deixa eu parar aqui primeiro pra mostrar pra vocês o que a gente fez aqui. Eu vou limpar a tela do celular também. Deixa eu pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Deixa eu parar aqui. Vou parar aqui do seu ladinho. Para aí. Ela tá me ajudando a fazer regime. Ai, gente. Ela tá comigo também. Bom, nós alugamos essa bike aqui em Celebration. Qualquer um pode alugar. Não precisa de ter passaporte, esse negócio de visto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo, galera pergunta assim. É quem tem visto de turista, pode? Claro. É, basta você escanear o QR Code aqui, ó, do seu celular. Ele vai abrir um aplicativo, você escolhe a localização. Essa bike aqui tem todos os lugares, entendeu? Então, você coloca o Celebration e escolhe a numeração. Você tem que estar de frente com ela pra você estar fazendo toda a reserva. Essa aqui é 332. Da Adela é outro número, ó. Então, rapaziada, não é muito barato. Vou ser bem sincero. Mas você pode ficar o dia inteiro. Esse aqui que eu aluguei com a Alice, ó. Tem umas bikes que já vêm junto. Isso aqui é 30 dólares, tá? A bike já com o carrinho. O dia inteiro. O dia inteiro. Você pode ficar o dia inteiro com a bike. E o da Adela é 20 dólares, né? 20. 20. Aí a gente pega... Assim que você faz o pagamento, ele te libera um código. Você vem aqui, coloca o código e desce o negocinho. E já libera pra você. Pra você estar usando a bike o dia inteiro. E a bike é boa, né? De marcha, né? Gente, vir aqui andar de bike é uma delícia. Exatamente. Hoje o vlogzão é diferentão. Só pra dar um rolezinho mesmo aí, vocês vão contemplando um pouquinho mais Celebration, né? Muitos brasileiros vivem em Celebration, né? Não é nessas casas maravilhosas. Geralmente eles moram mais em apartamentos pequenos, né? Que nem a gente morava. A gente já morou em apartamento pequeno também em Celebration. É uma delícia porque é a localização, né, rapaziada? Pra mim esse aqui é o melhor lugar de todos pra morar. Porque é tranquilo, não pode fazer som. Você vê só o som de passarinho, ó. Não pode pôr som alto. A vizinhança é chata. Assim que eu gosto. Porque aí não tem bragunça, não tem frescura. Não pode pintar a janela de qualquer cor. Não pode colocar qualquer coisa aqui fora, sabe? É bem bom esse negócio. Bem tiozão. Gente que negócio. Gente que negócio. Cheio de regras, né? Então agora a gente vai dar um rolezinho e vocês vão contemplando, rapaziada. Não é um vlog com muita informação. Não é só da bike mesmo. Mas é paisagens, coisas que vocês não veem no Brasil. Coisas que o povo não mostra pra vocês aqui. Então a gente vai desde informação até paisagem bonita. Dá uma samaralzinha pra nós. E bora fazer o vídeo. Porque aqui tem vídeo todo dia. Então eu tenho que compartilhar minha rotina com vocês. Hoje é sábado. Eu tô dando um rolê com a família. Todo sábado e domingo a gente fica praticamente o dia inteiro junto. Porque ela grava, eu gravo. A Alice também faz um monte de coisa. Tem que brincar. A gente tem que distribuir tudo isso aí. Então bora agora pegar a bikezinha. Que dói a bunda pra caramba essa seletinha aqui. Marvada essa seletinha, velho. Gente, da outra vez foi... Foi uma gravação minha. Eu que andei com a Aliceinha. Hoje ele tá com a Aliceinha com a minha bolsa. Que tem uns dois quilos ali. Marvada de seletinha. Que dó na tauba, velho. Isso é louco. Bora começar então. Então vamos lá, rapaziadinha. Dando um rolêzinho aqui. Nesse lugar maravilhoso. Olha ali, ó. Tá vendo? Os caras são patriotas, né, velho? Aqui é legal dessas casinhas que tem caixinha de correr na frente. A nossa não tem. Olha que legal. Bandeirona ali. Mas do lado também, uma da outra. É. Cara, uma casa como essa aqui, ó. Fácil, fácil. Um milhão e cem, um milhão e duzentos. Não é aquelas casas top, mas, mano, é a localização. É a história que Celebration tem, né? Não explica, mas não é assim, não é mais caro, não. Não, não é casa top se comparado ao valor que a gente compra com outros lugares, entendeu? Pô, com um milhão e duzentos eu compro uma casa top no bairro novinho, entendeu? Mas aqui tem toda uma história. Foi criada a Disney, né? A Disney que criou esse local aqui. Porque aqui tem casas mais antigas. É, mais antigas também e menos casa, né? Tem menos casa, vamos dizer. Mas a localização, a tranquilidade, né? Gosto pra tudo. Mais pessoas mais velhas que moram aqui, né? E tem casas aqui. Então, eles gostam de tranquilidade, de sossego. Hoje é sabadão. Hoje é sabadão, rapaz. Olha aí. E essa tranquilidade. Não vê nada na rua jogado, sujeira. Aqui o bagulho é louco. Então, vamos aí, né? Contra o sol, isso que é ruim. Mas vai dar pra vocês contemplarem as paisagens de Celebration. Onde o Silvio Santo, o Lucas Neto, resolveu morar. O Lucas Neto encontra ele praticamente todos os dias que ele tá pra cá. Então, praticamente todos os dias eu encontro o Lucas Neto. A casa dele fica pertinho ali da escola da Alice. Fica no quarteirão de trás. Então, eu vou buscar a Alice todo dia, né? E eu encontro com ele. Olha lá. Vamos lá, rapaziadinha. Eu não vou mostrar a casa do Silvio Santos pra vocês, porque eu já mostrei 20 milhões de vezes, velho. Né? E eu, nossa, e daqui lá, eu morro. Tem que andar pra caramba, rapaz. Vamos na Rua das Mansões aqui. Olha aí. Vamos andando. Então, essa aqui é a Rua das Mansões. A Adila sempre mostra pra vocês no canal dela. Só mansãozinha cabulosa, aquele jeitão, né? Aqui vai pra 4 milhão, 5 milhão. As casinhas. E olha só, parece... Esse pedaço aqui parece Califórnia, não parece? Parece muito a Califórnia aqui. Hã? Nossa, Califórnia é top, mano. Eu e a Adila fomos lá, ficamos 11 dias. Foi 11 dias, né, vida? Foi muito legal. Rapazes, ó. Se vocês já quiserem mais vlog assim, eu posso fazer mais diário pra vocês, ó. Olha que legal. Bikezinha, pá. Vou mostrar pra vocês a minha casa, o futuro, amor. Vou mostrar pra eles a minha casa. Qual foi a casa que eu profetizei na grama? O que eu profetizei na grama é outra. Ah, é? Essa aqui, ó. Vou mostrar pra galera. Eu vou mostrar pra vocês a minha casa, tá? Tá. Ó, rapaziada. Quer ver? Tem um rapazinho dentro da minha casa ali, amor. Essa aqui, ó. Depois dessas árvores. Essa aqui que eu profetizei, ó. Pedi pra Deus. Essa aqui, ó. Essa daí, rapaziada. Uns 8, 9 milhões, né? Pra mais, eu acho. Perdi até a conta. Esse aí tem um tobogã atrás, fundo pro lago. Foi essa pra zona grama? Linda, cara. Linda, linda, linda. Com bosque atrás ainda. Meu Deus do céu. Olha que linda. Lugarzinho gostoso, rapazinhos. Olha lá. Aí tem ali, ó. A casa medieval do Harry Potter. A casa do Harry Potter ali na frente. Quem gosta do filme Harry Potter. Aí, ó. Casa medieval, papai. Mas toda de pedra, mano. Olha que linda. Linda demais. Olha. Olha que linda. Olha. Então é isso, rapaziada. Bora continuar com o vídeo. Que ano que é esse aqui, Mateldão? 2019. 2019. Essa aqui é uma Tucson o quê? Hyundai Tucson Limited. Olha. Completinha. Banco de couro, hotel solar, roda desliga leve. Tá disponível aqui na GBS. Quanto, quanto, quanto? 14 mil. Entradinha de 2.500, 3.000 dólares. Ó. Pra dirigir num carro desse. Quanto que é esse carro aqui no Brasil, aproximadamente? Será, hein? Quanto custa? Deve ser uns 80 conto. Nossa. Uma bonita conta. E aqui você vai pagar 14 mil. Ó, tá bonita, hein, cara? Isso é louco. Ó, até do celular panorâmico, cara. Seguidor do Rodrigão. Hã. Até semana que vem tem uma condição especial aí. Olha aí, ó. Tá bom? Aí, ó. E churrascão sabadão, tá? É isso aí. Ó. Ó, o bagulho é lindo, mano. Que linda, velho. Com passaporte consegue financiar, né? Passaporte, conta no banco. Se não tiver conta no banco, vem aqui na GTS. Que a gente ajuda a abrir na conta no mesmo dia. Ah, legal, cara. Olha que legal. Tá linda, velho. Bonita demais ela. Olha isso. Bonita demais, velho. Não sei quanto custa no Brasil, mas você compra uma Tucson dessa aqui, ó. Modelinha suvite, fechar a porta pra você ver. Ó, o rapazinho acabou de lavar ali. Acabou de dar um grau. Aí, ó. Linda demais. 14 mil dólares. Pessoal, olha o jeito que o carro chega do leilão. A gente gosta de mostrar pra vocês aqui, ó. Do jeito que vem, ó. Acabou de chegar do leilão. Essa aqui é uma Trek 2020. Olha que bonita. O meninão já vai dar um grau ali. Já tá dando um grau na parada. Olha lá, ó. Com um negocinho na mão, pá. O meninão tá aí. Tá famoso agora, velho. É o famoso. Olha o jeito que vem, mano. Vem do leilão desse jeito aqui, ó. Não vem nada de amassado. Igual no Brasil. No Brasil, a gente vai pra São Paulo lá. Vem aqueles carros de leilão, né. Carro de enchente, nada. Aqui é só... É só sujo mesmo. Só sujo. É. Faz a higienização total dele. Lava motor. Então deixa... Olha aí, ó. Vem desse jeito do leilão. Bem, essa Trek aqui que eu falei pra vocês, ela tá custando 12 mil dólares e ela... Ar-condicionado, automático, completa. Tudo belezinha, ó. Tá vendo? 12 mil conto e a 2020, mano. Pra quem tá chegando agora, meu filho, ó. Inteirinha, completa. Aí os caras vão revisar. O meninão vai dar um grau nele. Vai deixar limpinho, cheirosinho, higienizado, pá. Tá ligado? E é bonitinho, mano. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Bonitinho pra caramba. Chegou agora. Aí vai dar aquele grau e já vai pra venda, hein? E vai sair logo, hein? 12 conto, feio. Bom, o Jornal 1 mandou mostrar isso aqui pra vocês que... Olha. Um Optman zeradinho, feio. Podinho de liga leve. 12 conto. Olha isso aí. Ele é 2019, cara. Eu não sei se tem esse carro no Brasil. Olha que bonito que ele é. Aqui a chavinha dele, ó. Bonitinho. Tem essa chave que reserva. Tem essa aqui que você abre aqui do lado. Aparentemente é automático. Tem a sainha aqui embaixo. Bonitinho, mano. 12 conto também, completinho. Deixa eu abrir as duas partes pra vocês. Aí. Até duas vezes. Ó. Bonito, cara. Deixa eu ver aqui por dentro. Até que é bonito? Vou me ligar aqui. Ó. O painelzinho. Que legal. Ó. Filézinho. Ar-condicionado, completo também. Tem vida elétrica, tem tudo. Olha que filé, mano. Carrinho, tá? As pampas já, ó. 12 conto. Você compra esse carrinho aqui. Touchscreen, ó. Legal. Tem as paradas aqui. Tem uns guias. Olha que bacana. Ó. Muito legal. Mano, 15 mil dólares. Você compra esse carro pra família aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A pacífica, mano. Olha aí, ó. 15 mil conto. Se eu não me engano, ela é 2018. É isso mesmo, ó. E o legal dela. Já mostrei pra vocês que eu acho diferencial, né? Ela abre as portas laterais através do controle remoto. Deixa eu ver se consigo. Desculpa, gente. Essa daqui, ó. Eu tava mostrando a branca, mas essa daqui, ó. Olha lá. Ela abre as duas portas, ó. Já abriu uma lá. Olha lá, ó. Pelo controle. Mais bonita cinza ainda. Do outro lado também. Olha lá. Então, tá vindo com a família aí, filho. Você consegue pegar esse carrão aqui com rodinha de liga leve. Eu já viajei pra Massachusetts com um carro desse. Eu acho super confortável. Super gigante. Olha só. Tem banco atrás. Tem banco aqui. E ainda mais tem um... Olha que cheirinho novo. Que delícia de cheiro, cara. E é uma nave espacial. É super econômica. O cara que fala que isso aqui não é econômica, pelo amor de Deus, mano. Ó. Tudo abre no controle, mano. Isso que eu gosto. Na pacífica, ó. Olha o que acontece. Aqui tem um baita de um porta-malas, onde você pode colocar as coisas pro seu filho, sei lá. Carrinho, né? Ou pode deitar o banco. Deitando o banco, deita esse banco e deita aquele banco também. Fica um baita do negoção aqui. Dá até pra ser um moro-home aí. Muito legal, né? Deixa eu ver aqui. Ah. Ela fecha na lateral. Aperta e sai. E ela fecha. Cara, eu vou comprar um carro desse pra mim. Escuta o que eu tô falando pra você. Esse ano eu compro uma pacífica. Esse ano eu compro uma pacífica pra mim. Porque é um carro muito espaçoso pra família, principalmente. E ali você faz um baguzão no Camaro, na BN. Ó. Esse carro é... Deixa eu ver se a câmera tá limpa. Tá limpa assim. Ó. Ligando o botão. Ó lá. Deixa eu pôr a chave aqui. Ó lá. Pôs a chave aqui e ele identificou que a chave tá aqui dentro. Ó lá. Cara, é um bom espaçonave. Olha o espaço que você tem aqui. De um pro outro, ó. Nossa, o cara colocou bem pra frente aqui, né? Aí tem o GPS integrado. Tem as paradinhas todas. Tem carplay. Tem mídia. Aqui é o câmbio, né? Onde você coloca pra ré, pro neutro. Tem espaço ali pra ligar as coisas. Tem mais esse espaço aqui, ó. Acho que esse não abre não. Mas tem espaço aqui, ó. Tem espaço... E olha só. Imagina você pegar uma estrada com uma baita visão dessa aqui, ó. É muito bom, cara. Esse ano eu vou comprar ou uma pacífica ou aquela siena. Um dos dois eu vou comprar. Principalmente que dá pra gente colocar aqui, né? Quem tem família de dois filhos, não adianta pegar um Camaro que nem o meu, né, rapaziada? Vê o oito pra uma família inteira. Ó lá. A chave. Você abre aqui a parte de trás e fecha a porta também, ó lá. Ó lá. Tudo no controle. Eu acho animal. Quinze conto. Você pega essa daí, dois mil e dezoito. Aí, mano. Ó, carrinho que todo mundo gosta. Ó, dois mil e dezoito. Muraninho, treze conto, filho. Murano. Principalmente o pessoal que mora no norte. Ô, povo pra gostar de Murano, né, da Nissan. Olha aí, ó. Deixa eu passar um 360 nele pra vocês. Eu acho bonito pra caramba. O Herada gosta desse carro aqui, velho. Olha aí, ó. Muraninho, pá. Rodrigão, particularmente, você curte? Não, não curto. Particularmente, né, rapaziada? Cada um tem um gosto, pelo amor de Deus. Não sou obrigado a gostar de um carro, né? Mas, é um carro viável. Nissan, o povo gosta, quer SUVzinho, pá. É um carro grande, ó lá por dentro. Tá vendo? É espaçoso por dentro. Nossa, tá um calor aqui, rapaziada. Agora, pra gravar. Agora, nesse calor vai ser difícil. Porque os carros vão estar fervendo pra gravar pra vocês, mano. Olha aí, ó. É um carrinho espaçoso. Você pode ver que ele tem todo esse espaço aqui, né? Então, fica grudado aqui. Viaja tranquilo. Ligou no botão também. Motorzão. Pá. Coisinha já nova, atualizado. Tá vendo? Aqui, ó. Olha lá. GPS integrado. Tem o CarPlay, né? Dá pra você conectar o teu celular. Tem aqui câmbio automático, ar-condicionado, vida elétrica, completo. Nas quatro portas. Então, o ar-condicionado lá atrás também. Tem um baita de um console grandão aqui. A mulherada curte demais esse carro aqui. Eu, particularmente, não vejo muita graça. Na verdade, eu não gosto de carro da Nissan, né, cara? Olha aqui, ó. Meio plastificado aqui. Legal. Né? Então, tá aí um carrinho de três e contra. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, não. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Quem morar nos Estados Unidos, comprar um carro aqui, tá tudo na descrição. Tá bom? Tudo que você precisa saber. Vídeo todo dia no canal. Esquece da likezão. Vai na rede social do Rodrigão, que lá tem Reels todo dia. Informação de graça pra vocês. Tamo junto de mais. Amo vocês. Fui.